Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje a gente vai fazer aqui um projetinho simples, porém muito bonito, que dá pra você fazer aí sua criatividade, dá pra fazer outras peças. Eu vou fazer, tô montando aqui um jogo de cozinha. Então ele vai ser um bule preto com uma rosa, apenas uma rosa, tá? Que vai ser, ela vai ficar mais ou menos, meninas, nessa cor aqui, ela vai mudar um pouco de tonalidade porque o tecido ele é um amarelo bem clarinho, mas os tons que eu usei na rosa é o mesmo tom dessa daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, dessa daqui. Então é o mesmo, é a mesma tonalidade, tá? Foi as mesmas cores que eu usei nesse bisco aqui, tá? É, Tamires, que pano lindo! Gente, tá fazendo o maior sucesso esse trabalho aqui, esse projeto. Ele não é meu, ele é da Aline Vasconcelos, tá? Ela deu o projeto pra mim e vocês encontram, vocês compram com ela, o projeto é apenas 10 reais, tá? É, só vocês procurarem lá no Face ou no Instagram, Aline Vasconcelos, que vocês encontram lá, é, o Face dela e o Instagram também, tá certo? Aí vocês compram lá com ela, tá? É, olha só, coisa mais linda. É, sim, meninas, vamos lá, né, conversar aqui um pouquinho, antes da gente começar o nosso vídeo. É, falando pra vocês do sorteio, né, que vai ter um sorteio aqui no canal, vai ser uma rifa. Como participar, Tamires? Vai ser sorteado números, tá? E eu fiz uma tabelinha de números de 1 a 50, certo? Então, você compra um número por apenas 10 reais. Tamires, eu posso comprar mais do que um número? Pode sim, tá? Suas chances vão aumentar ainda mais. Serão realizados 3, 3 kits de estêncil, é, ontem eu falei que era um com 4, outro com 5 e outro com 5. Porém, eu tenho alguns estêncils aqui que eu não usei ainda, é, que eu comprei com a Márcia, né? Aí, eu coloquei mais um pra ficar, é, 3 kits com 5 cada, pra não ficar desigual, né? Então, eu fiz dessa forma. Aí, vai ser 3 kits de estêncil, com 5 estêncil cada, tá? 5 estêncil cada. E, custa apenas 10 reais o número. Já saiu o número 13, o número 10, o número 20 e o número 26, tá? E, eu acho que só, não lembro mais qual o número que saiu. É, mas já foi, alguns números já saíram, já. E, vai de 1 a 50, tá? Você escolhe o número. Tamires, como é que vai funcionar o sorteio? O sorteio vai ser realizado ao vivo, no dia 18 de fevereiro, no dia do meu aniversário. É, vai ser sorteado aí, 3 pessoas, tá? É, e como é que eu faço pra comprar? É, você, entre em contato comigo, vou deixar aqui meu WhatsApp, tá? Pra que vocês entrem em contato comigo. E o WhatsApp também vai estar na descrição. É, apenas eu que vou, que atendo o meu WhatsApp, tá? Não é outra pessoa, apenas eu. E, como é que vai ser? É, eu, vocês me chamam no WhatsApp, eu mando o número da conta. Então, pessoal, eu me perdi no assunto. Chegou gente aqui, me pericou. É, vamos lá. É, o sorteio será realizado no dia 18, como eu já falei, né, gente? E, e vai ser assim, cada número custa 10 reais. É, vocês me chamam no WhatsApp, tá? Eu vou deixar meu número aqui, em, aqui. E, vocês me chamam no WhatsApp. Eu vou entrar em contato com vocês, vou passar o número da minha conta, vocês depositam os 10 reais. Ou se você quiser outro número, você deposita 20 reais. Se você quiser 3 números, você deposita 30 reais. Então, vai depender da quantidade de números que você queira, tá certo? Quanto mais números você comprar, mais chance tem de ganhar, né, isso? É, são 50, 50, eu coloquei 50 números, tá? E já foram vendidos, se eu não me engano, foram 4. Ou foi 5, alguma coisa assim. E, e, se você quer concorrer a esse sorteio, quer ganhar, né? Essas têm, você tem sorte. Então, é só entrar em contato comigo, que eu passo os dados direitinho da minha conta e vocês depositam pra mim. Manda a foto do comprovante e eu anoto o seu nome direitinho na sua cidade pra eu entrar em contato com você depois, tá? Então, serão 3 kits, lembrando a vocês, 3 kits com 5 extensos cada. Cada kit tem 5 extensos, tá? Então, entre essas 50 pessoas, vai sair aí 3 ganhadores, tá certo? Então, vamos pra videoaula de hoje, vamos deixar de conversa. E eu conto com vocês. Muito obrigada pela companhia de sempre. E vamos pra videoaula de hoje. Lembrando a vocês, um grande abraço a todas. E, nosso parceiro aqui do canal, né? Vamos agradecer nosso parceiro do canal, Artesanete. Muito obrigada pelo apoio, tá? Pela confiança de estar aqui no canal, pintando com o Tamiris Félix. Gente, Artesanete é um site que vende produtos de artesanato, tá? Como o nome já diz. Vende tecidos, pano de copa, vende bastidor, vende... Gente, uma série de coisas lá. Termolina, vende cola, tapano, né? Gente, vende uma infinidade de coisas, tá bom? Vocês conferem lá no site. Eu vou deixar aqui o link do site da Artesanete. Vocês encontram lá todas as opções. E tiram também suas dúvidas. Faz sua compra pelo WhatsApp também, tá? A partir do dia 4 de janeiro, certo? Eles estão voltando a atender pelo WhatsApp que eles estavam de recesso. Mas, a partir do dia 4 de janeiro de 2021, eles vão voltar aí com as vendas pelo WhatsApp. Tá certo? Mas, pelo site, o site tá funcionando, tá vendendo, eles estão mandando, tá? É só o atendimento pelo WhatsApp que eles tinham entrado em recesso. Mas, vão voltar agora dia 4 de janeiro de 2021. Então, vocês contam com ele também pelo WhatsApp, tá? Pra tirar dúvidas e tudo mais. Então, vamos pra videoaula de hoje. Vamos deixar de conversar. E, muito obrigada pela companhia de vocês. Um grande abraço. Olha só, meninas. E os extensos são esses, tá? O primeiro kit, tá? Vem esses extensos aqui, 5 unidades. O segundo kit, esses extensos aqui, ó. 5 unidades. E o terceiro kit, esses extensos aqui, ó. 5 unidades também, tá certo? Vou mostrar de pertinho aqui, pra que vocês possam ver direitinho, tá, ó. Aqui o nosso terceiro kit, nosso segundo kit. Nosso primeiro kit, aqui, ó. Tá bom? Então, vamos lá pra videoaula de hoje. Vamos pintar no Oxford, tá, meninas? Eu já adiantei um passo a passo aqui, porque é simplesinho, tá? Eu só coloquei o verde musgo pra mim fazer o chão. O fundo eu não vou fazer, porque ele é um amarelinho clarinho. Então, não há necessidade de fazer fundo, tá? Preenchi minha folha com o verde folha. Vim sobreando com o verde pântano. Também diz, eu não quero sobrear com o verde pântano. Eu posso usar o verde pinheiro ou o verde musgo? Pode sim. Mas, como eu usei o verde musgo aqui embaixo, no chão, aí eu resolvi usar o verde pântano aqui em cima, pra que fique um pouquinho mais escuro, certo? A maneira de pintar folha é da mesma maneira, tá, pessoal? Do mesmo jeito que eu já ensinei pra vocês aqui no canal. Já tem vários vídeos de folhinhas aí, individual, pra que vocês possam aprender, tá? Olha só. Vim primeiro com a minha sombra, depois eu venho aqui com a minha luz pra finalizar. Essa peça aqui é a parte do liquidificador, tá? Então, ela é um pouquinho menorzinha. E, apesar dela ser menorzinha, o risco eu deixei ele um pouquinho grande, né? Porque só é dois elementos aqui, então é mais rápido de eu pintar. Agora, quando é muita coisa, aí eu deixo menorzinho, porque tem que caber tudo no espaço aqui, né? Aí, pessoal, o risco está na descrição do vídeo, lembrando a vocês, tá? Vou preencher aqui, ó, toda a minha florzinha com amarelo ouro. Tamiris, eu não tenho amarelo ouro, posso usar amarelo gema? Pode, tá? E venho sombreando aqui, ó, com vermelho vivo, certo? Tamiris, eu não tenho vermelho vivo, posso sombrear com vermelho fogo? Pode, tá bom? Com vermelho tomate? Pode, tá? Então, vocês podem substituir as cores. Ele vai ficar tipo laranja, tá? Porque o vermelho em contato com o amarelo, ele fica laranja, porque ele vai juntar as duas cores, tá certo? Então, todo o meu processo de sombra, eu vou trabalhar com a ponta do meu pincel, eu não coloco tinta no pincel inteiro, eu tô trabalhando aqui com a ponta. Por quê? O meu desenho, ele é pequeno e ele é cheio de entradas por conta das pétalas. Então, a gente vai vir com o vermelho vivo, tá? Fazendo a sombra de cada pétala aqui. Eu tô pegando a tinta só de um lado, só do pincel, e bem na pontinha do pincel ali e espalho. Tamiris, por que você tá segurando o tecido? Porque, gente, eu não coloquei cola no tecido. E, você sabe, né? O Oxford, ele desliza muito. Então, por isso que eu tenho que tá segurando aqui. Eu sei que muita gente tem, fica criticando, ai, Tamiris, põe cola nessa tábua, não sei o quê. Gente, a minha cola, sei lá, dá até preguiça de colocar. Porque a pessoa coloca, quando vai colocar o tecido, já tá deslizando o tecido. Só segura mais o tecido de sacaria, de, né, aqueles tecidos mais de algodão, esse tecido sintético, não segura direito. Mas tem que tá retocando, né? É, mas eu vou colocar. É, venho com o vermelho vivo fazendo todo o processo aqui de sombra primeiro, tá? Então, a gente vai fazer aqui duas sombras, certo? É, Tamiris, eu posso deixar só assim e vir com o amarelo bebê, por exemplo, né? Ou esperar secar e vir com o amarelo limão? Pode. Mas o que vai acontecer aqui? Se você colocar apenas o amarelo bebê pra você trazer a sua luz, né? Se você riscou o seu risco um pouquinho forte, ele vai mostrar depois o traço do risco. Então, eu aconselho vocês, se forem parar nessa parte aqui pra vir com a luz, pra deixar ela mais clarinha, eu aconselho vir com o branco, esperar secar e vir com o vermelho, é, com vermelho não, gente. Vim com o amarelo limão ou o amarelo bebê, tá certo? Então, eu vou vir fazendo uma sombra novamente com o meu púrpura, tá? Pouca tinta no pincel, não precisa de muita tinta, certo? Só pra dar mais um pouquinho de profundidade, eu começo aqui no copinho e vou puxando pras pétalas, tá certo? Olha só, movimentos de vai e volta, porque as minhas tintas, elas têm que mesclar uma na outra. Então, com o movimento de vai e volta, a gente consegue esse efeito, tá? Então, vem aqui, ó, por trás de cada pétala, esfumaço, tá? Ela vai ficar um pouquinho mais escura, tá certo? Então, foi essa tonalidade que eu usei no hibisco. É, mas, o que muda aqui? O Oxford é um tecido sintético e ele ainda tá com o amarelo aqui, mesmo que seja clarinho, mas ele tem uma cor, certo? Ela, ela, provavelmente, ela não vai ficar da mesma cor que eu pintei naquele tecido de algodão. Gente, aquele tecido que eu pintei o Tucano é lá da Artesanete, tá? Ele é da marca Ibirapuera Texto, tá, Miris, como eu faço pra comprar? Gente, eles vendem pelo site, a partir de um metro, eles vendem, tá? Ou a peça fechada, tá certo? Então, vocês entrem em contato com eles pelo site www.artesanete.com.br Que vocês encontram o tecido vermelho, vocês encontram o branco, tá? É, pano de copa premium, tá certo? Eles são mais firmes e mais, mais, eles são engomados também, tá? Mas é muito gostoso de trabalhar, gente, muito lisinho. É, feito e pensado pra nós, artesãs que faz pintura em tecido. Gente, ele, a minha irmã tava até falando, é, Miri, dá até pra cortar e fazer uma tela, e colocar numa tela e colocar na parede, que fica muito bonito. E é verdade, gente, dá pra fazer um quadro, fazer uma tela com aquela pintura ali, fica maravilhoso. É, como teve muita repercussão desse risco, e eu não posso pintar o risco porque é de domínio privado, ela vende o projeto, então eu não posso pintar, porque aí dá processo pra mim depois, tá? O que foi que eu fiz? Tava tendo muita procura pra mim fazer o tucano, né? Que vocês gostaram muito. Então, eu fiz um risco, tá? Fiz do meu jeito, um tucano, eu fiz uma arara, que eu vou pintar ela na cor azul, pra que fique combinando com o nosso tucano, tá? E fiz uma rosa, que eu sei que vocês amam rosa, e fiz um hibisco, certo? Então, eu elaborei um risco, eu vou, assim que eu terminar esse daqui do jogo de cozinha, a gente vem pintando ele, tá? E eu fiz também um risco de cavalo. Vou pintar também, vou mostrar pra vocês como eu faço. Gente, eu nunca pintei cavalo, vou pintar aqui junto com vocês, vamos ver o que que vai sair. Mas tenho certeza que vai sair muito bonito, né? Porque quando a gente faz as coisas com amor e carinho, dá tudo certo, tá? Então, olha só. Primeiro eu venho com o meu branco. Observem aqui, eu uso pouca tinta, ó. Só bem pouquinho na ponta do pincel, tá? Coloco a tinta e espalho. Por quê? Essa minha tinta, ela vai secar, o tecido Oxford, ele absorve a tinta muito mais rápido do que o algodão. E o que vai acontecer aqui? Eu risquei meu risco, eu fiz o risco com o lápis 6B. Por mais que eu tenha riscado leve, né? Quando essa tinta secar, o que vai acontecer? Ele vai aparecer aqui no meu trabalho. Então, eu não vou me preocupar agora em dar uma segunda demão de tinta. Eu preciso esperar secar pra me ver aonde eu vou colocar aqui o retoque. Como é que você vai retocar, Tamires? Eu vou retocar ou com o amarelo limão ou com o amarelo fluorescente. Quem não tem o amarelo fluorescente, faz com o amarelo limão, tá? Essa parte em dourado aqui do bule, eu vou fazer com o amarelo gema. O amarelo gema, pessoal, ele é um pouquinho mais forte do que o amarelo ouro, certo? Então, por isso que eu fiz com ele aqui. E pra me sombrear, eu venho aqui com o meu... Como sempre eu faço com o... Com a cor caramelo... Caramelo não, gente. Cerâmica, tá? Se vocês não tiverem cerâmica, vocês podem usar o caramelo. Se por acaso vocês não queiram usar o caramelo, tem outra opção de fazer esse efeito aqui. Só que fica um pouquinho mais diferente a tonalidade, mas que fica muito bonito também. Vim com o siena natural, do mesmo jeito que eu tô fazendo aqui, tá? Vim com o siena natural e depois vim com a cor sépia, tá? Também dá certo, tá bom? Então, é muito simples. Aqui é a cor cerâmica, certo? Ó, pouca tinta no pincel. Eu coloco de um lado e puxo para o meio, imediatamente, tá? Eu só vou fazer o outro lado depois que eu terminar esse daqui. Porque eu terminaria esfumaçar. Aí sim que eu venho para esse lado aqui, ó. Porque senão vai ficar marcado, tá? Ó, venho puxando para o meio, certo? Não precisa de muita tinta não, pessoal. Porque o cerâmica, ele é forte, tá? Então, não precisa vocês usarem muita tinta, certo? Então, aqui é a nossa primeira parte do nosso vídeo. Depois, amanhã eu volto mostrando para vocês como finalizar. Como eu faço para finalizar o meu risco aqui, a minha rosinha, né? Porque a chaleira, a gente só retoca o branco, mas é coisa pouca, tá certo? Esqueci de riscar aqui a parte do pegadorzinho da chaleira, né? A parte da tampa. Ah, esqueci o nome. Aí eu vou fazer aqui com o próprio pincel mesmo. Com a mesma cor, tá? Com o amarelo gema, certo? O risco está na descrição do vídeo, tá? Lembrando a vocês, certo? Pouca tinta no pincel. Se tiver muita tinta, tira o excesso, porque o cerâmico, ele é forte, tá? Então, aqui eu vou pintar a minha chaleira no preto. Se eu quiser colocar umas bolinhas brancas, combina. Se eu quiser, por exemplo, pintar ela no vermelho, combina. Se eu quisesse pintar ela no lilás, combina. Se eu quisesse pintar o rosa, combina também. Qualquer cor que eu colocar aqui nesse meu pano, dá certo. Porque ele não vai interferir muito. Porque ele é um tom de amarelo, mas ele é bem clarinho, tá? Como eu mandei a costureira colocar esse acabamento aqui com o preto, né? Aí eu vou fazer a chaleira preta com bolinhas brancas. E a rosa vai ser no tom de amarelo. Ela tá aqui meio que alaranjada, mas depois eu vou vir com amarelo-limão, amarelo-florescente. E vou fazer aqui o acabamento da minha rosa, tá certo? Então, por enquanto, eu não vou mexer nela mais. Vou deixar ela assim, do jeito que está. Tá certo? Então, é um risco muito fácil, muito simples. Eu vou fazer o acabamento aqui na parte do cabo da nossa chaleira com o extenso de efeito madeira, tá? Observem aqui, aonde eu tô colocando sombra, meninas. Não é em todas as partes, tá? Eu coloquei na parte de baixo, na parte de cima, deixando o meio livre. Sempre tá limpando o pincel e secando, tá? Aqui eu vou colocar o branco. Depois de seco, eu vou vir com o amarelo-limão. Pra mim tirar esse efeito do branco aqui e deixar ele mais natural, tá certo? Então, quando esse branco secar, ele vai sumir. Então, eu venho com o amarelo-limão. Tá? Quando eu for retocar a rosa, eu mostro pra vocês como é que eu faço pra retocar aqui, certo? Coloquei aqui o branco apenas no meio, ó. E nessa parte, eu contorno aqui, ó, e puxo pro meio, certo? Dos dois lados. Vou puxando esse branco para o meio. Venho aqui, ó, contorno e puxo para o meio, tirando a minha marcação do meu pincel. Porque se eu só contornar e deixar, vai ficar feio, porque vai ficar só aquele traço do pincel. E olha só, quando a gente mescla as cores, como fica legal. Certo? Então, ó, venho com o branco aqui. E agora, meninas, eu vou pegar aqui meu estêncil de efeito de madeira, tá? Vou posicionar aqui. Vou pegar o cerâmica, certo? Eu não faço o efeito com o branco. Eu faço o efeito com a cor mais escura. Porque o nosso branco, ele já tá embaixo, né? Ele já tá com a luz ali. Então, eu venho com a minha cor mais escura. E faço com o pincel aqui. Pode ser o pitual, pode ser esse mesmo. Eu tô usando aqui o número 12 da Castelo. Vou passando aqui. Nessas vaguinhas, eu tô enxergando aonde está o risco pra gente não passar, não ultrapassar aqui, né? Olha só que efeito legal. Tá vendo? Com o estêncil aqui, tá? Também já não tem o estêncil. Não tem problema. Faz só do jeito que eu fiz aí e fica tudo certo, tá? Não sei se você queira fazer com o pincel filete. Se acha que consegue, então vocês podem fazer com o pincel filete, tá? Toda essa parte eu vou colocar o preto, certo? Super fácil, super simples. É só preencher de preto mesmo. Aqui eu vou colocar o branco no meio. Vai ser a minha luz. Eu vou tirar esse excesso aqui, ó. Movimento circular e movimento vai e volta, tá? Então, eu vou fazendo os dois movimentos ao mesmo tempo. Ó, e aqui também. De preferência, pegar um pincel maiorzinho, tá? Pra que vocês consigam tirar mais a marcação aqui do branco, tá? É uma luz branca, mas ela não vai ficar aquele branco chapado. Esse branco, ele vai sumir, tá? Depois que esse meu preto secar, aí ele vai dar uma sumidinha, tá? Ó. Se eu quiser deixar apenas o bule nessa cor, eu também posso, tá, pessoal? Também dá super certo. Ó, e aqui a gente vem fazendo a boquinha aqui da parte do nosso bule, né? E iluminando aqui em algumas partes. Vocês podem observar que eu não uso muito branco, pessoal. Apenas porque meu tecido, ele está úmido. Então, qualquer coisinha que eu colocar aqui já vai conseguir o efeito desejado, tá certo? Então, é só ter cuidado com isso, tá? Eu tô variando de pincel. Eu pego o pincel número 12, eu pego o pincel número 8, eu pego o pincel número 6. Depois, depende a área que eu vou estar trabalhando aqui. Quando é menorzinho, eu pego o pincel menor. Quando é uma área maior, eu pego o pincel maior, certo? Então, vai depender de... daqui... É... Vai depender da área que eu tô pintando, tá certo? Então, por enquanto, eu vou deixar assim. Vou esperar secar, porque eu preciso secar. Enquanto isso, eu vou fazendo as outras peças. Pra depois, eu vim retocar. Como eu faço pra retocar? Você pode retocar a rosa ou com amarelo fluorescente, esse daqui, ou com amarelo limão. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Um grande abraço! Um grande abraço!